Há muitos séculos atrás, em uma região da Alemanha, havia uma comunidade pagã que, no inverno, realizava sacrifício humano a um deus pagão, Thor, o deus do trovão. As vítimas deste sacrifício costumavam ser as criancinhas, e isso acontecia junto a um carvalho, a árvore considerada sagrada por aquele povo. Esta árvore era chamada de carvalho do trovão. Porém, por volta do ano 723, havia um bispo de origem inglesa, que viajava por aquela região. Seu nome era Bonifácio, bispo católico que possuía muita fé, sabedoria e coragem. Bonifácio passou muito tempo se dedicando a evangelizar aquele povo, para que abandonasse as práticas pagãs, inclusive os sacrifícios humanos. Mas era um povo muito resistente à conversão, e não escutava o que Bonifácio dizia, e continuava contuando o deus Thor e a praticar os sacrifícios humanos. Então, depois de muito pensar e rezar a deus, Bonifácio vê uma solução para converter o coração daquele povo. Ele decide enfrentar pessoalmente o deus do trovão. Em pleno natal, junto ao carvalho do trovão, novamente acontecia o culto a Thor, e estavam prestes a sacrificar uma criança. Passando por meio da multidão, Bonifácio ergue o seu báculo e diz, eis o carvalho do trovão, e eis a cruz de Cristo que romperá o martelo do Thor, o falso deus. Mas o algoz que segurava o martelo para sacrificar a criança, não deu importância às palavras do bispo. E levantando o martelo, ele se prepara para dar o golpe final. A criança ainda continua viva. O que será que aconteceu? Vejam, é o báculo do bispo Bonifácio. Ele corajosamente enfrentou Bogóis bloqueando o seu ataque, salvando a criança de um destino trágico. E não foi só isso, pois algo milagroso aconteceu. O trágil báculo de madeira do bispo fez com que o pesado martelo de pedra se espatifasse. Com as pessoas surpresas com o que acabou de acontecer, Bonifácio recita o seu famoso discurso de Natal. Escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta é a noite em que nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil que freia o bom. Desde a vinda dele o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocastes em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niferheim, ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começarais a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. Bonifácio então pega um machado que estava perto do carvalho, e a multidão que assistia esperava que o deus do trovão enviasse ralhos para impedir o bispo. Foi então que uma forte rajada de vento atravessa o bosque, e uma tempestade toma conta do lugar. E com toda a força que tinha, Bonifácio golpeou o carvalho do trovão e um forte barulho se fez escutar. Era o fim de tudo. Galhos, troncos e raízes eram vistos pelo chão. O carvalho do trovão finalmente caiu, e com isso caiu também Thor, o falso deus dos pagãos. Vendo que nenhum ralho atingiu o bispo e que a árvore tinha sido derrubada, o povo não viu outra opção, a não ser se converter a Cristo. Os pagãos então foram batizados, se tornando cristãos. Próximo a eles havia um pequeno pinheiro, e Bonifácio diz, Esta árvorezinha, este pequeno filho do bosque, será, nesta noite, a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz, é o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas são sempre verdes. E foi assim que surgiu a primeira árvore de Natal, para simbolizar a vida em Cristo e o fim de uma cultura de morte. Na árvore do trovão, se sacrificavam crianças e celebrava a morte. Mas na árvore de Natal, as famílias celebram o nascimento de Jesus, elas celebram a vida. A vida de Bonifácio foi repleta de santidade, e por isso, após a sua morte, a igreja o declarou santo. Agora ele é chamado de São Bonifácio. A vida de Bonifácio foi repleta de santidade, e por isso, após a sua morte, 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 a sua morte. A vida de Bonifácio foi repleta de santidade, e por isso, após a sua morte, a sua morte, a sua morte, a sua morte, a sua morte.